Mais um sistema aí de energia fotovoltaica aí da Iressol Dessa vez em Orolândia Jorrando água aí, seis painéis Sistema aí muito bem feito Iressol São os proprietários aí Os meninos estão satisfeitos? Que bom! Graças a Deus Tá um pouco nublado ainda Mas quando o sol sair aí vai A vazão aí vai multiplicar Água boa Aí Iressol aí, mais uma vez